Não é que o governo não tenha problemas, mas ainda é cedo para uma avaliação mais profunda da gestão do Bolsonaro. Esses números ainda refletem o resultado eleitoral que mostrou um país dividido. E mais, o presidente recebeu um Brasil em frangalhos depois de uma gestão desastrosa do PT e de seus satélites e da rapinagem a que o Estado brasileiro foi submetido.